Eu vi que a paz é uma utopia O ser humano quer o poder O preço da desarmonia É a todo custo se manter Ei, 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 comer tatu é bom Que pena que dá dor nas costas Porque o bicho é baixinho E da boca ele abre e só sai bosta Não tem problema não, olha o cara, ele é feio É o tatu, eu vou te picar pro buraco de onde cê é feio Aí acende a chama, esse é pedido, pode ligar pro Itama Tranquilidade mesmo, o rap é só um fiasco É o tatu, eu faço a faca e faço churrasco Aí se eu faço treta, paguinho pra caralho Não adianta me morar pra cara, eu dou trabalho Mas com você é diferente mesmo, eu tô zen E pra mim certeza tá tudo bem Já falo não, certeza meu brother tá muito ruim pra tu Aí tá tu, vai tomar catu Peço, peço, peço Rô, 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 rô É da rua, assenta Ele me chamou de bosta Só cria da aldeia E hoje o MC busca, mata a mosca que rodeia Entendeu? Isso aqui é hip hop, meu mano Tá ligado que cê não passa de um log Ele acha que é bom MC Sonha, fez um clã de reggae Não ganha nem com brisa de maconha Isso, porque é assim que eu faço Isso daqui é hip hop, com gosto meu espaço É isso mesmo, improvisado Tá tudo cria da aldeia Não, esse é só um criado Entendeu? Esse é meu tempo de glória Eu faço um freestyle Vou mais dar a minha vitória É isso mesmo, mano Tá ligado que eu lapido Eu vou mandando aqui um freestyle desenvolvido Cê vai vendo como que é natura Você é de DF Mas eu não gosto dos políticos de Brasilia Eu vou mais dar a minha vitória Tranquilo no freestyle Tatua aqui se destaca Hoje não é cego Mas o Naui não vai pra arca Entendeu? Explico como é Porque eu faço um freestyle louco Consumo com minha fé Isso daqui é hip hop, de ideologia Mas esse daqui é horrível Só rima pra te faria Manda um freestyle que é que é sem preta É MC ganho, é das antigas Só ganha com muleta Horrível Eu nunca vou abaixar meu nível A Naui cê sabe que isso é substituível Isso daqui é aldeia Freestyle entra em casa Da próxima vez entra com respeito E pede licença pra que tá na minha casa E aí? Tem microfone Não precisa gritar Como vai fazer o free Cê quer ganhar no grito Aproveita Tem uma feira bem alta Falou de maconha, cê não vai o papelzinho que eu fumo Cê tá, cê é batida mesmo no cimete É mosca lá nas fezes, eu vou passar uma raquete Aí cê pode crer, sai é prejudicado Aí mosca fodida, cê morre eletrificado Eu cheguei na sua casa, com a vontade eu vim cortar tua asa E cê pode crer, pra invadir a sua mente Eu cheguei tranquilo, só não me mandaram um MC decente E cê pode ver assim que é Batida mesmo agora, parceiro, eu boto a fé Aí cê tá ligado, na wiki falou Não entro na barca, que o nó é filha da puta que te salvou Papai! Esse é o outro, esse é o outro Papai é barro, tá muito fraco, o padrão rola, não rola Jurados, 3, 2, 1 2 a 0 na wiki pelo jurado, certo?